As redes sociais e a internet foram inundadas por uma avalanche de conteúdos falando sobre como ganhar dinheiro rápido com o jogo da banana na Steam. Mas isso tudo não passa de clickbait, porque existem maneiras mais fáceis e consistentes de fazer uma grana com a plataforma. Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como ganhar dinheiro usando a Steam. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Game Jam Plus. Eu sou o Rafael Passos e hoje vim falar um pouco mais sobre a plataforma Steam. Se você ainda não viu os vídeos onde falamos sobre essa loja de jogos incrível, clica no card aqui em cima e salva para assistir depois. Pois o assunto desse vídeo vai ser um pouco diferente e vamos falar sobre 3 maneiras que você pode fazer dinheiro com a Steam. Bora lá? Mas antes de aprender a ganhar dinheiro com a Steam, que tal ficar sempre por dentro das novidades, discutir sobre as curiosidades e conhecer os bastidores do desenvolvimento de games? Então já se inscreve aqui no canal e deixa aquele joinha porque eu tenho certeza que você vai curtir o nosso conteúdo. Onde iremos te ajudar respondendo diversas dúvidas e perguntas que você possa ter. E para aqueles que desejam desfrutar de conteúdos exclusivos e entrar para a família Game Jam Plus, você pode apoiar o nosso trabalho assinando por um valor simbólico, o nosso clube de membros, que desbloqueia diversas recompensas e conteúdos adicionais. E aí, já deixou seu like e se inscreveu? Então bora voltar para o vídeo. Se você não mora debaixo de uma pedra e minimamente acompanha a comunidade gamer, deve ter pelo menos ouvido falar desse tal jogo Banana, que está causando um alvoroço na internet. É um game que ficou conhecido tanto por sua mecânica ultra mega simples, mas principalmente pela promessa de render muito dinheiro. A mecânica é simples, basta clicar repetidamente nessa imagem de banana até ser contemplado com um item cosmético, que é tipo uma skin, que vai ficar armazenada no seu inventário da Steam. E é basicamente isso. Mas a parte que atraiu tanta gente para esse game foi o fato de poder comercializar esses itens de banana no mercado da Steam para pessoas que estejam interessadas em pagar pelo item. Quase como se fosse um tipo de NFT. O mais louco nisso tudo é que alguns desses itens chegam a valores impressionantes, ultrapassando os 1.300 dólares. Apesar de atrair mais de 800 mil jogadores e a promessa de encontrar essas bananas especiais, tem uma pegadinha. A maioria desses jogadores são bots. E quase sempre você vai ganhar uma banana comum, com milhões de cópias sendo comercializadas no mercado, o que faz o preço cair muito, chegando a valer apenas 3 centavos. Agora a pergunta que fica é, vale a pena investir tanto tempo e energia clicando em bananas para fazer dinheiro? Eu particularmente acho que não. E é por isso que eu vim nesse vídeo te mostrar outras maneiras de fazer dinheiro usando a Steam. E então estamos aqui de volta no mercado da comunidade da Steam. Para acessar essa página é só chegar aqui na terceira aba e clicar em mercado. E aqui é onde a gente pode encontrar itens para a gente comprar, ou a gente pode também anunciar os nossos itens para que outras pessoas possam se interessar. E às vezes até comprar esse item você pode selecionar o preço, entre outras coisas eu vou te mostrar tudo aqui. Se você joga algum jogo que tem algum drop de skin ou item, como por exemplo o Counter-Strike que é muito famoso, ou o Dota 2 que também tem itens que são muito caros, e estão parados no seu inventário, você pode anunciar os que você não quer mais aqui no mercado da comunidade. Mas antes de utilizar o mercado da comunidade, é importante estar atento a alguns detalhes. A Steam não permite que contas novas utilizem o mercado sem ter pelo menos feito uma compra há 7 dias. Então para você poder fazer a sua primeira transação aqui, você tem que ter colocado o dinheiro na Steam há pelo menos uma semana, e você tem que ter cadastrado um autenticador de segurança na sua conta para conseguir realizar alguma transação dentro da Steam, seja uma troca, ou uma venda, ou compra de itens. Mais informações você pode encontrar clicando aqui nesse botãozinho, e tem todas as informações que você precisa, sobre as trocas, sobre como a Steam protege o seu item e o dinheiro, e também falando sobre o autenticador móvel, para você poder ter uma segurança de que só você mesmo vai fazer as transações, utilizando o seu celular. Então vamos lá. Aqui a gente pode encontrar os itens que estão à venda, são os itens populares, ou seja, os itens que estão mais sendo vendidos ou comprados no mercado em um determinado período de tempo. Então temos aqui, por exemplo, diversos itens do Counter Strike 2 e do Team Fortress 2, que são muitos jogos que dropam itens e as pessoas utilizam para vender e ganhar um dinheirinho. Se você está procurando um item específico para comprar, você pode utilizar essa barrinha aqui e pesquisar o nome do item. Por exemplo, vou pesquisar Banana, já que é um jogo que está em alta, vou te dar o Enter, e vai vir aqui diversas opções de itens com o nome Banana na Steam que estão à venda. Tem aqui, por exemplo, essa Banana do Banana, que está sendo vendido por R$ 372. Tem também esse item Bananas, do jogo Cronorite, que está sendo vendido por R$ 2.442. Agora, voltando para a página inicial do mercado, a gente pode também navegar por jogo. Então, se eu quiser ver algum item que esteja à venda do jogo Banana, eu posso clicar aqui em Banana, e a gente pode encontrar aqui diversas skins da Banana que estão à venda. E a quantidade que tem, por exemplo, esse Space Banana aqui tem 225 mil unidades sendo vendidas por até R$ 4. Clicando aqui no item, a gente pode ver melhor a imagem, ver a quantidade de ofertas e o preço, que cada um está sendo ofertado, e a gente pode também encomendar. Então, tem que esperar alguém anunciar por R$ 0,033 para chegar na conta dela, porque todo mundo está anunciando por pelo menos R$ 0,04. E aqui a gente pode ver também um histórico de preço. Essa Banana aqui já chegou a ser vendida por R$ 0,34, por exemplo, no dia 10 de junho. E aqui de novo no dia 14. E é tudo em tempo real, tá vendo? Dá para ver o pessoal anunciando, o pessoal comprando, cancelando a compra. É um bagulho muito louco. Enfim, mas como eu vendo um item que está no meu inventário? A gente volta para a página inicial do mercado da Steam, e sobe aqui e tem a opção Anunciar um item. A gente clica aqui, e aqui o inventário do jogo Banana. Eu farmei algumas bananas, e todas elas estão sendo vendidas por R$ 0,03, tá vendo? Então, como a gente faz para vender alguma dessas bananas? Vou vender essa daqui, a Moai Nana, que eu tenho repetida. Para anunciar é só clicar aqui em Anunciar, dá para ver o histórico. Essa Banana já chegou a ser vendida por R$ 0,16. E aqui eu posso escolher ou o preço que eu vou receber, por exemplo. Ela está sendo comercializada por R$ 0,03. Se eu quiser, eu posso cobrar R$ 1.000 por ela. E se alguém se interessar a comprar essa skin por um preço ridiculamente alto, ela vai pagar R$ 1.150, porque a Steam tem as tarifas. Uma certa porcentagem da venda fica com a Steam, uma certa porcentagem fica para o desenvolvedor do jogo, que criou a skin, e o restante vai para a gente. Aqui no caso, como eu estou colocando que eu quero receber R$ 1.000 por essa skin, com as tarifas, a pessoa vai pagar R$ 1.150. Lembrando que você também pode definir o preço que a pessoa vai pagar, e aí a Steam define o quanto você recebe. Por exemplo, está todo mundo vendendo ela por R$ 0,03. Então eu posso colocar para vender esse item por R$ 0,03. Só que aí no caso eu recebo só R$ 1,00, porque R$ 1,00 fica para mim, R$ 1,00 fica para a Steam, e R$ 1,00 fica para a desenvolvedora. E por isso que eu falo que esse jogo não é uma mina de dinheiro igual todo mundo está falando, porque a maioria das skins você vai vender por R$ 0,03. Será que compensa ficar um tempão clicando na banana, para depois de horas você vender esse item e receber apenas R$ 1,00? Eu acho que não. Continuando, vou voltar aqui para tentar receber R$ 1.000 por essa banana. Aí você clica aqui nessa caixinha, porque você concorda com os termos de assinatura da Steam. Vale a pena você ler, se você quer ficar por dentro dos seus direitos, eu recomendo que você leia. Aí você clica em colocar a venda, e é isso. O seu item já está sendo vendido. Será que alguém vai ter coragem de pagar esse preço por essa skin de banana? Como eu tenho um autenticador cadastrado no meu aplicativo da Steam, eu tenho que utilizar no meu celular o autenticador para confirmar que eu estou vendendo esse item. Então não tem como outra pessoa confirmar essa transação. E só eu posso controlar ela do meu celular, e eu posso saber se outra pessoa invadiu a minha conta e está tentando vender meus itens, por exemplo. Depois é só abrir o aplicativo do celular e dar OK na notificação. Então basicamente é isso. Para ganhar dinheiro na Steam, você pode jogar algum jogo que dropa itens, por exemplo, esse da banana, que dropa as skins de banana, e vender eles no mercado. É uma forma de você ter retorno do dinheiro e tempo que você investiu em certo jogo. E aí se você pretende investir o seu tempo em algum jogo para ganhar dinheiro, escolher, por exemplo, Counter Strike, que está muito em alta, e escolher aqui por preço, clica duas vezes e você vê os itens com maior valor. Por exemplo, tem alguém vendendo essa skin aqui, só tem uma pessoa vendendo, dessa arma por R$10.846. Isso é muito dinheiro. E é claro, você tem que jogar o jogo e esperar até a chance de essa skin ser dropada para você. Colocar essa skin à venda e alguém resolver comprar. Então não é de fato essa mina de ouro que o pessoal está falando, que é a Steam, com a venda dos itens. Mas tem algo mais garantido do que os itens, que é vender as cartinhas colecionáveis da Steam. Aqui onde a gente busca os jogos, a gente pode vir aqui e colocar nessa aba aqui de filtrar por recurso, você pode marcar que você quer encontrar jogos que tenham cartas colecionáveis da Steam. Aqui tem toda uma lista de jogos que oferecem essas cartinhas colecionáveis, e essas cartinhas colecionáveis muita gente compra para poder fabricar as insignias e aumentar o nível do perfil. Isso é um assunto que a gente pode falar em outro vídeo. Mas como eu faço para encontrar as cartinhas para vender, caso eu já tenha conseguido alguma aqui na Steam? Então a gente volta lá para o mercado, clica aqui em anunciar um item e você vem na aba Steam. Vindo aqui na aba Steam, os primeiros itens são cartas. Por exemplo, tem as cartas de Dota 2, tem essas cartas de Rivals of Eater, tem as cartas de Among Us. Então são diversos jogos que fornecem cartinhas que a gente pode conseguir e comercializar. E a maioria dessas cartinhas a gente consegue apenas jogando o jogo. E a gente pode ou fabricar as insignias ou vendê-las. Então é só clicar aqui em anunciar, é o mesmo processo. A gente pode ver o preço que ela já foi vendida ou está sendo vendida no momento. Digitar aqui o preço que a pessoa paga e coloca a venda. Aceita ela no autenticador. E é só esperar alguém comprar para você receber essa grana. E agora uma terceira forma de ganhar dinheiro com a Steam é publicando o seu próprio jogo na plataforma. Ela está aqui disponível no mundo todo. Então gamers de qualquer canto do planeta vão poder acessar, vão poder descobrir o seu jogo, se interessar por ele e comprar, seja o jogo ou às vezes ele pode ser gratuito e comprar uma skin no jogo. Você tem que fazer um jogo interessante, que as pessoas tenham vontade de jogar, de comprar e de gastar dinheiro nele. Então se você é desenvolvedor de jogo ou pretende se tornar um desenvolvedor de jogos, essa é a principal maneira de conseguir dinheiro utilizando a plataforma Steam. Imagina pessoas do mundo todo comprando seus jogos aqui. Se você se interessar, a gente pode fazer um vídeo mais pra frente falando sobre como criar a página do seu jogo. No caso que você já tem algum jogo pronto e quer vender ele na Steam, a gente pode fazer um tutorial mais pra frente de como publicar esse jogo aqui na Steam. E se você pretende começar a desenvolver os seus próprios jogos, mas ainda não tem experiência, não se preocupe. Uma das melhores maneiras de ingressar nesse mercado é participar de uma maratona de programação de jogos, como a Game Jam Plus, por exemplo. Todo ano, nossa maratona atende milhares de pessoas ao redor de todo o mundo, desde iniciantes até profissionais da área que estejam interessados em construir, em se desafiar e inovar no setor de games. Então já segue a gente nas redes sociais e se inscreve aqui no canal pra ficar sempre por dentro de quando a gente vai iniciar uma nova maratona. O nosso processo passa por fases de desenvolvimento, de incubação, de aceleração, tudo para que o seu jogo saia pro mercado da melhor forma possível. E pra aqueles que querem entrar no mercado de desenvolvimento de jogos, mas não querem participar da maratona, também fique ligado aqui no canal, porque temos diversos vídeos e playlists falando sobre profissões gamers, conversando com profissionais da área, também temos vídeos oferecendo mentorias, dentre outros vários conteúdos. Então fica aí sempre de olho, porque esse é um mercado que vale muito a pena investir. Espero que você tenha aprendido bastante com esse tutorial, e se você assistiu até aqui, imagino que tenha curtido o nosso conteúdo. Então, por favor, já aperta o botão do like e se inscreve aqui no canal pra gente saber que você quer ver mais conteúdos como esse. E claro, não perca a nossa oportunidade de descontos incríveis nos cursos Designer de Jogos 2D, Artes e Animação 3D, Pixel Art e Game Sounds. Os links dos cursos já com desconto você encontra aqui no card ou embaixo na descrição. E se você quer apoiar o nosso canal, não perca tempo e se torne um membro, herói ou mestre, clicando no botão de membros aqui embaixo. Além de ajudar a nossa equipe, você vai ter acesso a recompensas incríveis. É isso aí, um grande abraço, valeu e até a próxima. Legendas por TIAGO ANDERSON